Salve rapaziada, MC Cadu e MC Teco, salve PG, salve Kalix, diretamente de Arujá Aê, pra todas menina, ó o que aconteceu com a minha mente aí, ó Pega a visão, desculpa mas eu sou desapegado devido a tantos casos que elas provocou Desculpa mas no meu estado me julgar é ter pecado, cê nem sabe como eu tô Quem não conhece faz intriga, fala um monte, fala sem saber meu nome pra formar caô Mas quem me conhece tá ligado que a história tem outro lado, só que ela não contou Mas não convém, não vou relatar, eu nem quero lembrar do que passou, passou Mas agora vou ser diferente, tô mais frio e calculista, mais forte, menos amor Se não quiser, tranquilo, suave, o ditado de segue o baile e nós acatou Mas se ela quiser, sem massagem, vai rolar uma sacanagem, só não vem falar de amor Reclama lá com ela, diz pra ela que isso é tudo culpa dela, o que nós se tornou Vai falar pra ela que já era, peguei as amigas dela e a maldita gostou Aí, pesadão, daquele jeitão, é assim ó Hoje eu acordei pensando diferente, MCTEC, MCCADU, é assim ó E hoje eu acordei pensando naquelas garopas, deixa eles achar que nós tamo os cani de tocar Manda o gerente pôr o dinheiro na bolsa, se contradizer em gatilhar E já mandei o papo pra todo mundo ir pro chão, quem paga de herói o destino, hoje é caixão Pega o segurante, toma dele aquele oitão, antes que ele reage e já age na emoção A fuga tá armada, nós parte de meiotão, e depois na quebrada nós queima aquele verdão A fita foi quente, foi cena inteligente, no final saí com o telefone da tendente E hoje eu acordei pensando naquelas garopas, deixa eles achar que nós tamo os cani de toco E eu te apresento verdadeiro vida louca, eu tô no meu corre, não tô no mundão à toa Hoje eu acordei pensando naquelas garopas, deixa eles achar que nós tamo os cani de toco Eu te apresento verdadeiro vida louca, teco e o cadu que vem fodendo a porra toda Vai segurando aí que é o cadu e o teco, tá ligado? Pega a visão aí que o bagulho é mais ou menos assim, ó Pra todas as meninas, pega a visão Ai pretinha, você sabe que eu fico louco quando tu ebola Neguinha, fiquei triste quando eu subi que tu não curte a marola Mas eu juro, eu prometo que eu paro, se a gente for pro erro massa Eu e tu, tu e eu numa treta, beijando-se, amando e dando uns amassos Vem cá que eu te dou um beijinho, cheiro no pescoço e tu se arrepiar Na treta eu te chamo de amor, eu sou conquistador, eu digo que tu é minha No outro dia eu te mando flores, chocolate com um coração Um bilhete com jura de amor e pra finalizar um beijo do negão Porque quando a gente pega pra se amar, não tem hora pra acabar Vai, 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 vai até o sol raiar E nós pega pra se amar e não tem hora pra acabar Vai, 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 vai até o sol raiar E aí, ó, desse jeitão é assim, ó E os menor arrasta com o bode, ela joga, desce e sobe Estirando os maloqueiros com a mão no joelho No fim do baile nós fode, já tô contando os malote E ela sente o cheiro, gosta de dinheiro Vulgo menor que é do corre, nunca ligou pros snob Sempre foi ligeiro, lize garimpeiro Desacredita, não pode, jamais confia na sorte Café vem primeiro, junto a família e os parceiros No certo day de moleque, maio de 97 Traz os verdadeiros que eu vou curtir com os parceiros Menor arrasta com o bode, ela joga, desce e sobe Estirando os maloqueiros com a mão no joelho No fim do baile nós fode, já tô contando os malote E ela sente o cheiro, gosta de dinheiro Menor arrasta com o bode, ela joga, desce e sobe Estirando os maloqueiros com a mão no joelho No fim do baile nós fode, já tô contando os malote E ela sente o cheiro, chegou os maconheiros Pesadão, caralho Pô, segura! Vai segurando aí que é nós que tá, rapaziada Tei! Chegou os maconheiros Pesadão, caralho